Blanca! Chegando! Corre! Chama um supervisor, ele tá vomitando sangue. Agora mesmo, mas enquanto isso, faz alguma coisa pra não perder ele. Olha isso, isso não é só sangue. Um vinho? Cirrose. Ok. Ele deve estar com as varizes esofágicas rompidas. Tem que parar a hemorragia com o balão. Chama algum gastro aqui, corre! Audrey, não tem ninguém disponível. Como não tem ninguém disponível? Tem que levar pra endoscopia. Não rola, tá tudo ocupado. Estamos perdendo. Audrey, Audrey! Audrey! Tá oito por quatro. O que a gente faz? Ele vai morrer. Tem que colocar o balão nele agora. Não olhe pra mim que o médico aqui é você. Eu sou só a porra de um residente, tá? Eu tô vendo um médico que quer salvar a vida do seu paciente. E aqui ele só tem você. Caralho. Caralho. Tá bom, vamos tentar. Vai lá, vê se consegue um balão desses. É pra já. Cavaleiro, vem cá. Eu preciso que se apoie. Me fala seu nome. Hein? Pedro. Calma, Pedro. Você vai ficar melhor, tá bom? Só não dorme. Pedro, olha pra mim. Boa. Ele tá com a gente. Eu vou colocar o balão em você. Vai pelo nariz. Vai incomodar. Mas eu preciso que aguente. Calma. Não entra. Eu vou tentar pela garganta. Tá. Eu preciso que você engula. Daí, engole, engole, engole e só mais um pouco aguenta. Engole. Muito bom. Eu acho que já estou nos comandos. Isso. Agora eu vou... Trinta. Sessenta. Estamos indo pelo esôfago. Vai, aguenta. Aguenta, Pedro. Reage, meu bem. Ele tá melhor? Ele, ele, ele voltou? Ele voltou. Que colhão você teve, hein? Que colhão você teve, hein?